MEGASPACE 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 DESAPARECEU NO MEIO DA FUMAÇA PROCURA-SE O AMARANJÓ VERDE ACHEI LÁ CARVALHO ACHAM BARATO PESSO TUDO BUNDO GRAVANDO ISSO MEM GALERA VAMOS GRAVAR OH SAI POR ELE OPA MASSA SENHORA MASSA SENHORA EQUIRA ISSO OBRIGADO SENHOR OBRIGADO SENHOR NÃO MEU NAMORETO AMEM A JEANNE TÁ AQUI A NOIVA DO NÃO MEU NOIVA AINDA NÉ DAQUI A VANDO ESTÃO CASANDO 780, 360, 540 QUASE QUE VEU 720 NA APRAÇÃO DE NOVO EU GORGÁTURA EDUÁN ES jumpa ES AH ES SADO ES SUBAS Tchau, tchau. Tchau, tchau.